Então vamos lá Vamos embora, vamos sair por aqui mesmo É por aqui? É, é por aqui O que é isso aqui? Nossa Sai Jogar logo a granada aqui Nossa Sai de perto Mal que pistola da Cadê senhor? Pistola da Hyperion? É meio difícil de usar Deixa eu botar outra pistola aqui Que eu também sou filho de Deus Deixa eu ver, eu vou botar É o que que tá aqui Eu vou botar A pistola da Ok, eu vou botar Tem uma pistola do nível 17 E tem uma pistola do nível Uma de fogo E uma de choque Duas Deixa eu ver aqui Deixa eu comparar uma com a outra Deixa eu comparar essas duas Tá Essa A da esquerda Causa um pouco mais de dano Mas Deixa eu ver aqui E vou Botar aquele negócio Pra botar Pra ficar em slag Pronto Aqui Aqui E Aqui Vamos voltar pro meu sniper Que ninguém aqui é brincadeira E vamos seguir até o fim Aqui nessa área Porque eu acho que a gente vai poder É Encarar o Hachman Cadê Você morra E você também Para de perturbar Cadê Não, 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 não Não, não Não Ah, agora sim Eu podia subir ali? Ah, fiquei meio tacuado Sai, 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 sai Eita Sai pra lá Sai pra lá Sai, sai pra lá Nossa Sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá Tá vindo muito inimigo aqui Vai pra lá, sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Rapaz, aqui o bicho pega Tem que ficar esperto, senão A onda leva Nossa, já tô ligado Ó quem tá ali Ha, ha, ha Sai 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 Isso Uhul Tamo no nível 19 E Tamo no nível 19 E agora nós podemos pegar o que? Mais um money shot Money shot é sucesso O money shot é o que salva Pronto, já foi Cadê o infeliz? É pra vir pra cá mesmo? Não tem ponto de fugir daqui não? Eu acho que é pular melhor É pular melhor Não tem ponto de ir não Aqui, a gente vai subir aqui Esse level Vai esperar um pouquinho Elevador Aquela história Sepá Ele beira Olhar por lado Pensar aí como é que tá o tempo Cadê senhor? Ah Aqui é onde tem o Hackman E essa Essa aqui é uma referência ao Batman Essa aqui é a caverna do Hack O Hack é esses bichos que ficam voando Que parece um morcego E essa é a caverna do Hackman Vocês vão ver Ele vai aparecer aqui Cadê? Aqui Parece o Batman mesmo E ele deixa cair Uma arma lendária Chamada A Gunnerang Que é a pistola lendária Da Tidior Oh Beleza Itens de qualidade Beleza Então vamos lá Vamos ter que jogar coisa fora aqui Deixa eu ver Nós temos Uma Tum Tum Makumak Nível 17 Causa 432 de dano E 180 mais De dano crítico Então essa aqui Que vai embora Eu já tô com Com lança-foguetes Demais Então essa aqui vai embora Deixa eu ver o que mais Tá, já que tá bom né Lança-foguetes Vou até pegar de volta E vou pegar Essa Arma Quando aparece arma roxa Assim já pode ficar feliz Porque meu irmão É coisa Eu até digo Sempre Olha Ó Isso aqui eu posso usar Deixa eu jogar o que fora Deixa eu ver Deixa eu ver Mais Isso aqui não Isso aqui não Isso aqui É Bom Pode ficar assim mesmo Eu até falo Arma lendária A gente não sabe Se é boa Depende da arma Depende do momento Depende de um bocado de coisa Arma roxa Normalmente é boa Normalmente você pode Ficar tranquilo Falar assim ó Beleza Tem uma arma roxa ali Vá na fé Que tem 99% de chance De ser muito boa O cara tá olhando pra cima Pensando na vida Tremendo Se tremendo Todo Olha pra aí Esse jogo é demais Ah foi Meu irmão Então Arma lendária Aquele esquema A gente não sabe Agora arma roxa Normalmente É muito boa Rapaz Isso aqui vai dar onde Eu nem sei onde é que isso aqui vai dar Eu nem sei onde é que isso aqui vai dar Isso aqui é pra onde isso aqui Eu nem sei Tem o que aqui Tem nada aqui Ah rapaz Brincadeira Então agora vamos embora Só matar esses caras aqui Quando a gente tá no sniper E os caras tão longe Fica tão mais fácil Tudo É só você ficar assim ó Você mata um Mata outro Vai lá Lá tá outro E vambora Cadê a saída desse negócio Tá pra cá Beleza Vambora A gente pula aqui Não Não é pra cá que eu quero ir não Não é pra cá que eu quero ir não Não é pra cá que eu quero ir não Sai pra lá Tá de brincadeira né Sai pra lá Agora a gente vai pra santuário Agora a gente vai pra santuário Cadê o feliz Já foi A gente vai pegar o nosso Fast Travel Já peguei a arma que eu queria Lança foguete Lança foguete roaster Já vi Esse já é o segundo Terceiro Classe mod Bala que tá vendendo aqui Não tem um de Ganserca Um por um Ganserca Até agora É só o resto do pessoal Que tem essas facilidades A Maia O Axton Salvador Nada Vamos voltar Pra santuário Fazer os preparativos Que agora a gente vai Dar segmento A missão principal do jogo Que a gente já tá no nível Que a gente quer Aqui a missão do jogo É pra o nível 19 Já tá no nível 19 Então Deixa eu só ver aqui Deixa eu ver Eu ganhei uns irídios ali Não ganhei? Vamos ver aqui Tenho 15 de irídio Então vou pegar mais espaço Pra carregar coisa Fica sobrando 3 Não vai me servir de nada Beleza Deixa eu só tirar uma duvidazinha aqui Rapidinho Que aí o próximo vídeo Vai ficar show de bola Deixa eu bater um papo aqui Com a Tannis Rapidinho Só E aí Tannis Beleza É isso mesmo Que eu tava pensando Então vamos Vamos ficar por aqui Valeu galera Tudo de bom Aquele abraço mesmo E qualquer dúvida Qualquer coisa Pode botar aí Nos comentários Que a gente conversa Se quiser ver Alguma missão Uma coisa especial Pode falar Que a gente resolve Tudo na paz Tamo aqui pra Pra agradar vocês Valeu galera Tudo de bom Aquele abraço Tchau viu Fui